Em busca de opções interessantes no mercado da bola, o Corinthians deve estar analisando mais uma possível contratação após acabar recebendo contato do empresário André Cury. Com tudo isso, a diretoria foi atrás de Júnior Moraes, que acabou assinando o contrato com o Timão e assim vestirá a camisa 18 pelas próximas duas temporadas. Porém, mesmo com esse reforço, a busca por mais opções para essa posição não deve parar tão cedo, especialmente pela possibilidade de contar com a Taunça, uma das patrocinadoras, que deve ajudar financeiramente o clube. De uma hora para outra, um gringo passa a ser um dos analisados, trata-se de Eduardo Vargas, o que você acha dele no Corinthians, deixe sua opinião nos comentários, não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo e se inscrever no canal, gratidão sempre. Eduardo Vargas inclusive seu nome também foi falado no São Paulo, é cogitado, o chileno foi oferecido pelo empresário André Cury, mas após um contato feito diretamente com a diretoria, será feita uma avaliação sobre um possível acordo e uma contratação para o clube, mas nada confirmado no momento. A ideia da equipe do Parque São Jorge seria ter o camisa 10 por empréstimo até o fim da atual temporada. O galo, por sua vez, deseja negociar o atacante em definitivo, justamente por saber do alto custo para mantê-lo como opção. Um dos problemas que poderiam atrapalhar essas tratativas é que, atualmente, Vargas recebe um salário de 1 milhões de reais por mês em Belo Horizonte, valor está acima dos astros recentemente repatriados, Paulinho, Renato Augusto e William. Essas foram as informações de hoje, o que acharam, já deixe sua opinião sobre, não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo que ajuda muito, inscreva-se também para receber novos vídeos, eu te espero em uma próxima notícia. E aí 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 E aí